O perrengue astral, seu signo, é divertido. Hoje o professor de cada signo, vamos ver. Turminha, turminha. Turminha, turminha. Silêncio que a aula vai começar. O professor de cada signo, Ares impõe respeito. Vamos ver. Olha aí a bagunça também que a gente vai fazer. Ei, isso. Toro, Toro é um professor exigente. Gente, vocês entenderam, né? Eu quero trabalho então para amanhã. Tem que ter no mínimo 200 páginas. Tem que ser tudo escrito à mão. Nossa senhora. Professora, dá uma aliviada aí, vai. Você está achando que você vai me comprar com uma massa. Está muito enganada, viu, queridinha? E esse chocolate aí? Chocolate, tudo bem. Aí sim. Não precisa copiar a mão, não. A biblioteca, a enciclopédia, tira a cópia. Facilitou. Facilitou. O chocolatinho resolve. Agora Gêmeos é fofoqueiro. Não é fofoqueiro. Gêmeos é. Gente, vocês fizeram o dever de casa que eu pedi ontem? Professora, nem deu tempo da gente te contar o babado ainda. Você não ficou sabendo? Aquela professora substituta não vem mais. Gente, eu já falei que eu não gosto de fofoca na hora da sala de aula. Se bem que o dever pode ficar para depois, né? Ah, é porque eu soube, menina. Não, porque ela já fez um babado aí com o diretor, já queria fazer greve no primeiro dia, já arrumou uma confusão. Aí. Agora o professor de câncer é dramático. É dramático. Eu acordo às quatro e meia da manhã, pego quatro ônibus, dois, três, faço maldi ação para chegar aqui cedo. Eu sou a única professora que fala bem de vocês na reunião. E é assim que você me trata? É que eu só queria ir no banheiro. É o jeito que você pediu. Tem que pedir assim, ó. Titia, será que eu posso ir no banheiro? E não assim, ai, professora, eu posso ir no banheiro? Fala com o coraçãozinho, se põe sentimento. É o João Danica, Laura Gomes. Boa. É o Rafa Frito também, é o... E o Mosque, o Mosque. O Leão é o professor ecocídio. Gente, pessoal, podem ficar tranquilos, tá? Que a prova amanhã é com consulta. Inclusive, vocês vão poder usar um livro que é um best-seller maravilhoso. Sucesso em Vendas, um livro completíssimo, que tem começo, meio e fim. Que é esse aqui, ó. Fundamentos à trigonometria moderna, escrito por uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, que sou eu mesmo que vos falo, a Joana Danica, meu amor, você. Joana Danica. Em todas as livrarias e bilheterias, ó. Viu? É leão, né? Salva de palmas, gente. Leão. Palmas pra mim. Palmas pra ele. Bate palmas. Um abraço pro Jean, que tá acompanhando a gente. Vigem ou o professor atento aos detalhes. Ih, é chato, né? Nem toque. Tem toque. Ah, fora da sala. Pode voltar, vai. Mas, professora, eu não fiz nada. Eu só tava voltando do banheiro. Por isso mesmo. Onde já se viu? Ir no banheiro e não lavar as mãos. Sua mão tá sequinha. Como é que você sabe que eu não lavei a mão? Você tava de costas, nem tava olhando pra mim. É, mas os meus olhos estão aqui, ó. Eu vejo aqui, ó. Aliás, eu tenho olhos do corpo inteiro. Ó, eu sou só olhos. Que isso? Vai, 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 vai. Muito boa. A menina lavou a mão. O Adalto também, né? O Adalto também, né? O Adalto também tá acompanhando a gente. Libra gosta de agradar. Vamos ver. Pegue um livro aí de Fundamentos da Física Aplicada, abram na página 42. Ah, Trô, a gente tá com preguiça. Vamos fazer outra coisa? Ai, tá bom. Vamos fazer um acordo, então. Primeira meia hora de aula, leitura do capítulo. Segunda meia hora, quadra. Ai, é! Primeira hora na quadra! Opa, eu gostei dessa professora. Que coisa! Ela se enrolou sozinha. Muito bom. Escorpião é uma professora vingativa. Dá licença. O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Bilhetinho agora, na sala de aula. Ah, bilhetinho falando que eu tenho um bigode, né, dona Laura? Muito bonito, né? Pois a senhora vai ver. Ó, Laura vai repetir de ano. Ó, passa isso agora aqui, ó. Passa isso aqui. Ó, pega! Sagitário é um professor debochado. Pronto, a gente pode fazer dupla de três? Ah, engraçadinha você, né? Adora uma piadinha nova, né? Eu tenho uma piadinha também pra você aqui, ó. Uma mágica pra você aqui, ó. Ó, atrás da sua ordelha não tem nada. Agora tem, ó, uma prova surpresa. Viu? Olha! Pode fazer, tem meia hora. Tem meia hora. Ó lá! Capricórnio, não dá folga o professor. Não dá folga. Gente, que animação é essa, hein? Sextou, né, prof? É, sextou, sabadou, domingou. Vocês vão fazer três trabalhos nesse final de semana. Um na sexta, um no sábado e um no domingo. Ah, não. Todos com 200 linhas no mínimo, seis páginas valendo média. Que é isso? Bom final de semana pra vocês. Ah! Que isso? Que professor é isso? Passou a lição exalcada. Aquário é o professor descolado. Olha! Prof, a aula é de geometria hoje, né? Sim. Tá bom, vou abrir meu caderno, tá? Não, não. Hoje vamos estudar geometria usando o corpo. Vamos começar pelos triângulos. Ó. A base da pirâmide. Todo mundo vai em triângulo, pirâmide pro universo. Vai, gente! Ó aqui, ó. Pirâmide Neandertal aqui. Pirâmide Neandertal. Nossa, que professor de peixes é esquecido. Finalmente, quando a esquadra de Cabral chegou ao Brasil, eles atracaram aonde? Atracaram na... Na praia ali, gente. Todo mundo já foi. Já parcelaram até em 12 vezes pra ir lá. Como é que chama lá? Tem areia, tem água, tem água salgada. Na praia. Praia. O professor é esquecido. Esqueceu. E aí, gente?